Olha, gente, hoje nós vamos aprender essa toquinha, que é feita diferente da outra, né? Vamos dar continuidade ao nosso projeto Aqueça o Corpo e o Coração de Quem Sente Frio, tá? Hoje nós vamos aprender essa toca, espero que gostem. Pra esse projeto, gente, nós vamos usar a linha folia, tô pegando as linhas que eu tenho aqui já compradas. Linha folia 100 gramas, até quiser 100, vou usar a agulha 4,5, uma tesoura, o isqueiro, porque ela é acrílica, agulha e uma fita métrica. Ó, vamos iniciar, deixa eu ver se eu consigo pegar por aqui pelo meio, que eu prefiro até pegar o fio pelo meio, se não, vai por onde der mesmo. Porque quando pega pelo fio, ele não fica embolando, gente, é só por isso. Aí a gente faz assim, deixa eu ver aqui se eu consegui tirar a ponta. Tirei uma ponta, não, essa ponta é a de fora. Aí, quando a gente puxa a ponta de fora, bagunça tudo, mas eu consegui aqui. Vamos pensar onde tá a pontinha dele aqui. Deixa eu parar o vídeo e volto com vocês. Achei a pontinha aqui, ó, vou fazer o meu ezinho. E aqui, ó, vou fazer 40 correntes, tá bom? Vou fazer as minhas 40 aqui e já volto com vocês. Ó, fiz 40 correntinhas, mais duas pra subir, que é a altura do ponto alto de dois tempos. Venho aqui, pulo essa última e venho nessa aqui, ó, e faço meu primeiro ponto alto. Ponto alto de dois tempos, certo, ó? Três na argola, dois, dois. Aí, eu vou fazer até o final lá, ó, todo em ponto alto. Vou fazer as minhas aqui e já volto com vocês, tá bom? Tem que ter 40 pontos altos, tá? Terminei aqui minha primeira carreirinha, 40 pontos altos. Aí, subi aqui, ó, virei, vou subir. Uma, duas. Não coloco aqui, porque senão vai dar uma pontinha diferente. Aí, eu pulo esse e venho logo nesse, ó. No segundo, na alcinha de trás. Ó, sempre pegando a alcinha de trás, ó. Que é pra dar o sanfonado, ó. Ponto alto pegando a casinha de trás. De vez em quando, vocês contem pra ver se tem 40 pontos altos. Porque se não tiver, vocês estão errando lá na ponta. Eu vou fazer os meus aqui, ó. Pegando só a alcinha de trás, ó. Vou até o final e já volto com vocês pra dizer onde é que eu pego o ponto de número 40, tá? Ó, sempre atrás, ó. Tá vendo? Já volto. Aqui, ó. Aqui tem 39. Ó o 40, onde é, ó. A última alcinha que eu tô vendo é essa. Presta atenção. Aí, aqui eu venho e pego essa alcinha daqui, ó. Às vezes, eu até faço assim, ó. Pego essa daqui, ó. Pra não ficar muito esticado na ponta. Pronto. Fiz o de número 40. Aí, giro. Aí, giro. Uma, duas. E volto. Se eu pegar nessa, vai ficar uma pontinha ali. Então, eu pego no segundo, ó. E vou voltando fazendo. Bom, gente. Agora, é só ir de volta. Carreira de ir de volta. Por mais ou menos 54 centímetros. Ou, às vezes, dá 44, 45, 46 carreiras. Vocês vão fazendo aí. A de vocês que eu faço e volto. Já pra finalizar o gorrinho com vocês. Tá bom? Olha, gente. Terminei aqui. Fiz 42 carreirinhas. E a gente tem aqui... Ui, desculpa. 27 com 27. 52, 53. Tá? Aí, aqui, ó. Termino sempre do lado oposto. Tá vendo? Aqui eu iniciei. Termino do lado oposto. E aqui, agora, a gente vai fazer a costura. A costura, a gente vai pegar... Esse fio que tá aqui, tá muito grande. Foi porque foi o finalzinho da linha. Eu vou pegar um de lá e um daqui. Ó. Um de um lado, um do outro. Certo? No início, eu vou fazer duas voltinhas. Que é pra prender melhor. Certo? Aí, eu gosto de pegar uma alcinha daqui. Com uma alcinha de lá. Ó. Certo? E vou... Vai e vem. Uma por lá, outra por cá. E assim, eu vou fazer... Até o finalzinho. Vou fechar a minha e já volto com vocês. Tá? Terminei aqui, ó. Prendi com um nozinho. Ó, outra ponta que tava. E aqui, agora, eu vou fazer assim, ó. Em cada lateral, em cada primeiro ponto alto, ó. Eu vou fazer assim... Pra poder... Frisar a touca. Vou fazer assim até o final. Depois eu volto, ó. Depois que eu fizer assim toda... Eu volto costurando e finalizando com vocês. Ó. Concluí aqui. Tá vendo? Aqui. Aí, você escolhe o direito e o esquerdo. Eu fiz a costura pelo esquerdo. Essa aqui, eu fiz com 40 pontos. Essa eu fiz com 35 pontos. E reduzi a circunferência. Aí, ficou um pouquinho menor. Aí, vocês veem como é que vocês fazem. Façam, distribuam. Tá bom? Deus nos abençoe. Gratidão em luz. Gratidão em luz. Gratidão em luz.